Ah, descobri, vocês querem gatinhos, assim, de garotos, de marotos, então tá bom, eu quero ficar assim, ó, assim, assim com vocês, principalmente com as gatinhas, por isso que eu vou trazer pra vocês, chan, 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 um por um, hein, com vocês, os marotos, Júnior, olha o Júnior, Alexandro, olha o nosso alemãozinho, gente, Ronaldo, tá faltando algum, tá faltando, hã, hã, ele não gosta, mas ele é a cara do Afonso, gente, eita, Alexandre, Liga pra mim, não demora, pra me dizer que me adora, liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto falar de amor, liga pra mim, não demora, pra me dizer que me adora, liga pra mim, qualquer hora, porque eu preciso tanto falar de amor com você. E aí O que que é isso que você tá fazendo aí? Vai, João, faz aqui, faz aqui, assim, que eu quero ver. Usa o nosso código secreto, muda a voz de espada, ou fica quieto.